Vai, guarda, vai lendo. Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, isso que fala que eu sou o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, eu tô aqui completando as missões da sexta temporada, já abriu hoje a sétima semana, mas, caramba, não sei porque o meu time faz isso daqui, porque eles pulam tão cedo, eu sou muito ruim, eu não posso fazer isso, meu objetivo aqui com esse vídeo, eu vou explicar, é só tentar cumprir as minhas missões, os meus desafios da semana, sacou? Ou, os meus desafios que estão em aberto, essa aqui é a minha missão aqui, meu objetivo, e eu tento jogar da melhor maneira possível, mas eu sou muito ruim. Não é pouco, eu sou muito. É, também não treino muito, é verdade, eu não jogo demais, a galera aqui joga pra caraca, tem uns malucos aí que são muito bons e tem mais tempo pra jogar, né, eu sou ruim e não tenho tanto tempo também. Eu já dei mole que eu devia ter pego naquelas armas ali. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar aqui, pronto, espero que ninguém pegue aqui, ó, tá vendo um cara ali, charma ruim que eu peguei. Não sei se alguém caiu ali, ou não tinha nada ali. Caraca, acho que tô achando que eles nerfaram muito o jogo. Não acho mais caixa igual eu achava. Não acho, não acho mais caixa, tá muito difícil, tá muito difícil achar caixa. Prefiro isso do que um negocinho mesmo. Aí, bom, aqui eu consigo 3 nessa casa. Tem que achar 7 na mesma partida, só que aí você não pode morrer, ó. Achei 2, ó, ele fica contando pra você, eu sei que eu tô contando, ele fica contando também. Caraca. Ó, só aqui dá pra pegar 3. Show. Ó, muito bom isso. 3. É like. Ó, eu tenho que comer 5 maçãs. O que a gente faz pra comer 5 maçãs? A gente faz assim, ó. E cai. Não? É baixo. Aqui tem 5, eu tenho que comer 5 maçãs. Eu lembro, né? Vamos ver se dá agora, vai cair. Pronto, vamos comer a maçãzinha. É, o melhor jeito. Uma. Ó, são 5. 2. 3. Não? É assim que faz, né? Fazer o que? A gente vem aqui e faz assim, ó. Pou. Toma, garoto. Aí. É 5 pra cada um. 3. 4. 5. Toma. 5. Foi? Vai, completa aí. 5. Aí, garoto. Vamos ver qual é o próximo. Estágio 1. Ele tem esse negócio também. É o estágio 1. Copetei. Caixa de munição. Cabeça do oponente. Estágio final. Causa dano. Destrua árvores. 5 maçãs. Eu já fui. Ah, ele só passa no próximo. Beleza. Então, vamos lá. Ah, meu time já foi pro saco todo. É por isso que eles saltam long... Pô, eles saltam do lado do troço e morrem mesmo. Sabe por quê? Porque salta todo mundo lá. É geral que salta lá. Ai, ai. Que dificuldade, hein? Dificuldade. Então, olha, eu tenho que fazer vidinha. Como eu sempre faço. Às vezes, quando eu não vou pra cima, eu chego até o final. O maior problema é quando eu vou pra cima, que eu nem me ferro. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho aqui. Deixa eu subir aqui de volta. Deixa eu analisar aqui quais são os... As paradinhas que eu tenho que fazer. Pera aí. Eu não vi muito bem ainda. Sétima semana. Caixa de munição. Ok. Danos na cabeça. Ok. Dano ao oponente. Única partida. Tá, tudo bem. 500, tá. Destruados. Ok. Tá, beleza. Está junto com 5 maçãs. Já foi. Eliminou por um parque agradável. Estou muito longe. Essa eu não vou conseguir fazer. Refrigeradoras. Eu não estou pegando nenhum. Causa dano com espingardas pesadas. Não tenho. Dano com pistola. Não tenho. Stand de tiro. Eu não estou encontrando. E o rifle de precisão de ferrulho. Não faço a menor ideia do que seria esse troço, cara. Queria muito saber o que é. Vamos acessar as papelas. Bom. Estou sozinho. Deixa eu ver aqui. Que aqui às vezes tem caixinha que você vasculhar. Tem umas arminhas também. Vamos pegar isso daqui. Aqui. Aqui dá para dar uma vasculhada. Tem uma caixa que fica sempre aqui embaixo que ninguém pega, na verdade. Sou só eu não. Ninguém pega. Aqui. Mas é 4. Eu vou naquela casinha ali agora. Negócio que sem time sozinho rolando por aí tem que ficar muito de olho. E eu sou muito ruim. Mas sozinho às vezes é melhor que a galera. Porque sozinho um só neguinho fica de... Nossa, são as costas daqui. Acho que não tem nem aqui não. Eu vou dar uma. Ali não tem caixa. Aqui tem caixa. Aqui tem pelo menos duas, eu acho. Bom, tinha. Ou às vezes tem também. Nem sempre tem. Estamos aqui no canto, olha. Essa aqui está aqui, ok. Aqui dentro tem uma? Eu vou olhando lá. Aqui dentro às vezes tem. Não tem nada. Não tem nada aqui. Então vamos ali na cidadezinha. Vamos aqui. Ficar ligado. Vamos ver se não tem ninguém. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Eita, ali já vasculharam tudo. Vai ficar longe também. Porque são 4 contra 1, né? Eu sou um só. Bom, mas aqui como está todo mundo já com o passe de batalha. Está todo mundo vasculhando as caixinhas. Senão não vai ter caixinha sobrando, entendeu? Tinha que ir para um lugar que não tivesse ninguém. Parece que alguém esqueceu. Não esquece não, pô. Os caras não esquecem não. Eu vou marcar um 10 aqui. Ah, tudo vasculhado já. Os caras não estão de brincadeira não. Ah, tem um lugar que eles podem estar de brincadeira sim. Aqui, olha. Porra, essa aqui está na cara. Não pegaram? Essa também não pegaram? Aí, 7. Venci mais uma. Minha missão é essa. Vencer missões. Sozinho, né? Os caras são muito ruins do meu time. É burro, cara. Não pode pular lá na frente, não. Tem que ficar aqui, assurdinho. Tem que ficar assim. Eu vou ficar aqui. Aqui. Pronto, já vasculhei sete caixas ou mais. Tá. Já venci mais um desafio. Passamos argolas. Uma arma ali diferenciada. Um jumpzinho. Cara, a melhor coisa é ficar aqui, assim. Tentar chegar no final. Eu tenho que viver mais que os oponentes. Deixa eu dar um bizu aqui. Viva mais, salto e paraquedas. Tá, já foi. Cinco maçãs já foi. Parque agradável no oponente. Tá bom. É, então tem que... Agora é só uma próxima partida. Mas enquanto isso eu vou treinando. O objetivo é tentar ficar vivo também. Eu vou esperando... Eu sempre vou andando junto com a borda. Por quê? A chance de eu ficar vivo quando eu sou ruim. A chance de eu ficar vivo é muito maior. Aqui tem toda a caixa. Aqui tem a minha vida. Nossa, tinha outra caixa, mas tinha outra coisa. Vamos ficando por aqui, peraí. Aqui a gente vai... Se apoquentar. Vamos afobar não. Abre aqui. Não tá fazendo nem barulho. Opa, mais uma caixinha aqui. Vamos esperar, vamos esperar. Ih, vai fechar bem aqui. Vamos esperar. Opa. Opa, alguém caiu ali. Sozinho, sozinho. Esse cara tá sozinho. Esse cara tá sozinho. Ele vai pegar um carrão e eu vou pegar um carrão depois. Acertei ele. Não acredito que eu matei ele. Caraca, não é? Pô, foi muito sem querer isso. Não foi por querer. Quer dizer, foi. Mas o que aconteceu? Ele ficou parado? Acho que ele tentou sair do carro. Saiu lá. Acertei, caraca. Tô ficando um monte de mira. Vi uns vídeos aqui sobre... Sobre mira. Mas eu não vi com muita atenção, não. Tem que ver com mais atenção. Mas eu tô pegando o jeito aqui da mira. Mas eu não tô pegando o jeito de construir. Mas alguém me falou que existe um jeito de construir. Você presetando os botões do joystick. Eu jogo no joystick. O teclado, eu sei lá. Como eu já tô acostumado com o joystick, eu não me acostumei com o teclado ainda. Mas eu acho que deve ser melhor realmente um teclado, inclusive, pra construir. Bom, tem 25 vivos. Só matei um, mas não faz mal. Vou ficar aqui escondidinho na minha. Eu acho que eu tô escondidinho. Opa! Tem uns caras ali, ó. Os caras tão brigando ali, ó. Os caras tão brigando. Os caras tão brigando. Deixa eles brigando lá. Deixa eles se matando lá. Se eu vou me proteger aqui, ó. Acho que eles não vão me ver, não. Vamos dar um míssil lá. Tem um caralho lá em cima. Deixa eu sair daqui daqui. Acabou que ele vai me ver. Deixa eu lá pegar um. Deixa eu ver se soltou alguma coisa esse cara aqui. Baixa, né? Tá me acertado aí. Caraca! Da onde vem esse tiro, maluco? Caceta! Deixa eles se preocuparem com o cara lá em cima. Meu Deus! Os caras vieram atrás de mim aqui. Tomei um tecaço, um balaço aqui dele. Deixa eles lá se matando lá com aquele cara lá. Ó, tem um cara aí em cima. Não posso fazer nada. Deixa eu me recuperar primeiro. O mais importante. Espera. Pera. Pera. Ah, droga, na hora que eu me escondi, mas mandei bem, gostei, pô, maneiro, isso, o cara mandou bem, gostei, mas é isso aí galera, vou ficar por aqui, fiquei em nono lugar, achei que estou melhorzinho, fiz o Mildim, dei um stack online, é isso aí, estou melhorando, e vamos nessa que tem muita coisa para fazer aqui nos desafios semanais, valeu galera, um abraço, próximo vídeo, fui! Ah, me siga nas redes sociais, nos meus canais aí, estou fazendo live lá na Twitch TV, e também se você é ruim igual a mim, olha o cara pegando as coisas aí, se você é ruim igual a mim, ou você é bom e quer fazer um time comigo para me carregar, eu também agradeço, você que dá raiva né, jogar com quem é ruim, mas eu não sou tão, ah, sou meio ruim assim, não sou ruim, não tem jeito, se quiser fazer um time, me chama aí no Twitter, e a gente troca uma ideia, valeu, um abraço galera, até o próximo vídeo, fui!